Música Fala galerinha, bem vindos a mais um vídeo Se você for novo no meu canal, não esquece de clicar aqui em baixo para se inscrever e também ativar o sininho para receber notificações sempre que eu estiver postando um vídeo novo Galera, hoje a gente vai de Copa Jotô, essa Copa que só pode bokemon Jotô, olha que nome simples de saber E quem está trazendo essas partidas aí, quem me mandou as partidas foi o Dracha Ele está jogando aí com um time de Skarmory e duplo elétrico, interessante Ele está aí na pontuação 2724, mostrar a pontuação para vocês verem como é a jogabilidade Apesar de já ser Rank Legend, mas depois desceu, não sei porquê E ele está jogando nesse time que eu acho bem interessante, eu consigo ver bastante fraqueza nesse time Ele conseguiu fazer um 5-0 e mandou aqui para a gente para a gente dar uma analisada Eu vou dar o play aí e vou comentar Eu acho que tem que ter uma sacada nesse time Essa é uma das sacadas de cara, porque ele tem Skarmory que pede para elétrico E o time dele só tem elétrico, depois ele não tem uma resposta para elétrico Ele meteu o Amphoros mesmo, e vamos ver De repente o próprio cara também não tem a resposta para elétrico Tá, deu o Dragon Pulse E agora colocou o Umbro para tomar aquele Focus Blast maroto, né E ainda acho que está ruim, porque depois ele vai ter Lanturne para o Amphoros E o Lanturne também pede para o Amphoros Nossa, só deu dano nesse Focus Blast, eu não sabia que tirava tanto, hein Caramba Essa aí eu não sabia não, hein, Dracha Porra, deu dano, hein Nossa Senhora, beleza Vai para o Sob Trovoado aí, já deve matar esse Umbro, né Ih, Shildozinho, já cobrou o escudo Ele não precisa ajudar esse Fall Play O problema é que agora o Umbro não chega primeiro, né E aí Shildo, será que é possível dar um Farm Down? Eu não tenho certeza não, hein Nossa, deu um Farm Down, virou, mas é aquilo Virou e depois vai... Ai, o cara voltou com o Amphoros E agora ele beitou Caramba, mano Como é que tu vai ganhar isso? Ainda estou muito na dúvida É Porque agora você vai ter Lanturne Que também é resistido e toma neutro, né Caramba Esse cara tem que ter uma coisa muito ruim para o Skarmor no back Caramba, está muito difícil essa partida Como é que tu vai ganhar isso? Se o cara tinha uma coisa muito ruim para o Skarmor, ele já tinha que ter botado no Amphoros, né E é o peixe, que não é ruim para o Skarmor, mas é ruim para o elétrico Tá, o Drash deixou guardado a energia no Lanturne, vocês viram, então ele vai dar o carregado no Amphoros E aí ele tem que ganhar isso aí, que ele ganha, lógico, sem escudo, o que o Fiste toma um e morre Só que você não pode deixar é farm para o Amphoros, né Deixa eu ver O Drash então deve ir para praticamente dois Skys Porque ele vai dar um no Amphoros Que é resistido, mas eu acredito que a troca deve abrir E ele não seja farmado Nossa, ele vai para o Brave Tá, esse Brave é resistido, mas Amphoros é papel, o Brave é forte, eu acho que deve finalizar Finalizou Perfeito O Amphoros do adversário está vindo para um farm para ter energia para dar no Lanturne que já tinha carregado Muito bem Aí foi um lead maravilhoso para o Drash, não tem muito o que dizer Vamos ver a resposta do cara Umbreon, e aí? Tá, acho que ele toma e dá um Brave e coloca, sei lá, o Amphoros Eu não sei, vamos ver Aquele Brave, coloca o Amphoros E aí se o cara não estudar ele vai dar a soco de trovada, se estudar ele dá a Focus É, agora é só a soco de trovada Hum, muito ruim tomar esse ataque aí, porque vai tomar debufado Vai para o Amphoros e agora é só a soco de trovada Não tem porque dar a Focus Blast nessa vida, né Deu uma farmada boa aí Olha que bosta, não matou também, né Beleza, farma mais um pouquinho Lembrando que o cara está com vantagem de escudos, né E aí? E aí, meu camarada, vai vir de quem, hein? Vem de Stilix Nossa Senhora, de Thunder Fang Nossa, esse cara vai engolir esse Focus Blast Ele vai engolir Que isso, Draja Era a única o Incondition Você está vendo que o time dele é bem fraco para Stilix Se o Lanturno estivesse com pistolinha d'água, né? Revolver d'água no rápido, seria melhor Para Stilix, estou falando Só contra Stilix É o cara que estou Também engoliu esse Focus aí, mano Aquele abraço Megano, Luiz, maravilhoso para o Draja Outro Stilix, ferrou Meu Deus, você vai botar ânforos Ah, ele vai chudar o Focus agora Se você botou um ânforos, ele sabe que você tem Focus Tá, e aí como ele sabe, o Draja faz a leitura da leitura e vai beitar o cara, né Porra, é perfeito, perfeito Vai tomar uma mais chegada aí Resolviu chudar Não matava esse mais chegada Ainda bem que era terremoto e você chudou, né? Esquece o que eu falei E vamos lá, vai para o Focus Vai para o Focus Ai meu Deus, ele vai engolir Ele vai engolir Já foi, né? Aquele abraço E agora? Voltou de Megano E aí Não tem muito o que fazer Vai para o Focus aí na Megano A Megano não deu ataque, não sei porquê A Megano quis farmar demais Ela tinha que ter dado friends aí Ah, meu caralho Esse cara também está de brincadeira Foi no CMP, nossa Isso aí acabou Megano sem energia Vende Skarmor e farma Você tem dois pokémons E ele vai ter um Antune de Faísca Você tem o seu de Faísca também Já acabou Ele tem um de vantagem só Não tem muito o que inventar, não Acabou Relâmpago, tira aí O quê? O cara deu jato d'água na Noturne O que é isso, Dracha? O que o cara te deu jato d'água, mano? O que o cara te deu jato d'água, velho? Aí tu vai farmar o Megano no Faísca, mano Tá de sacanagem O que esse cara está fazendo, velho? Que porra foi essa? Beleza, vai, próxima O Umbreon, e aí a gente já viu, né? Ele mantém, dá o Brave Depois de tá com o Anforas, é isso? Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Eu gostei do que o Dracha fez O Dracha não deu Porque eu sabia que o cara ia dar um CMP Porque você vai estar dando o Brave Só que ele tem dois Então você pode Você vai ter que tomar mais um, mano Aí Agora não foi CMP Pode trocar pro Anforas Porque passou um dele Então não é CMP Pode botar no Anforas Insta Perfeito Ou seja O que que o Dracha quis fazer? Ele não quis tomar um ataque Enquanto ele tivesse dado o Brave Porque o Brave diminuiu a defesa Perfeito Beleza Aí o Subtro Voada já mata Eu acho, né? Porque já tá com menos vida Do que na outra vez E o cara não tá tendo resposta Pro Anforas Esse cara não tem resposta pro Anforas Será que ele tem Skarmor e Azumaril? É Skarmor o outro Já sei Dá pra saber Pelo gameplay do cara Pro cara não ter tirado Um Umbra Um do Anforas É que ele tem os dois Pokémons que perdem Então é Azumaril E o próximo é Skarmor Vem com seu Skarmor aí Ah, vem com Tá bom Eu virei a de Skarmor Porque eu sei Que o próximo é É Skarmor dele Então eu deixaria O Antônio pro Skarmor Eu tô falando isso aqui Mas vai que não é também, né? Não é Era Acrobat Tá Eu imaginei que era um voador Foi o que eu quis dizer Mas aí dá no mesmo, né, mano? Aí vem Skarmor Da farm down Nessa porra Pode tomar uma presa venenosa Não dá dano nenhum Dá um Brave Bird No Azumaril Acabou Ou dá dois Skars no Azumaril também Tem essa play Faz o que você quiser, mano Já acabou Deu Brave Insta Eu não daria Insta Porque, pô Troca não tá aberta, mano Eu também não sei a energia Da Azumaril Pra ver se dá pra brincar de farmar Aí o cara não xudou Foi uma boa play Foi uma boa play da Insta Sabe por quê? Porque o cara falou Que ele tá dando Insta Ele não vai dar um Brave Loucado Ele é louco Aí o cara não xudou Agora xuda esse Sky E vai ser farmado pelo Lanturn É, mas também com de vida E o Dracha Logicamente vai levar esse escudo Pra casa aí, né Só falta esse cara Manda um raio congelante aí, né Jogo duro Perfeito Pela forma que o cara jogou Dá pra desimaginar o time, né, mano Vamos lá Jampluff Por lead muito bom pro Skarmory Styrix de novo Nossa Botou o Ampharos E agora tem que ser Aquela leitura da leitura Esse tá com o Dragon Tail, hein O outro era de... Esse tá difícil Então a leitura da leitura É o seguinte O cara sabe que se você tá com o Ampharos Você vai dar foco Pois então o que o Dracha faz beita O cara sabe que você vai dar foco Você tá com o Ampharos, né, mano E aí o cara xuda E agora o Dracha vai pro foco, né Cara, tu beitou duas vezes E agora você beitou sem energia, Dracha Foda-se O cara xudou de novo Leitura tá em dia Aí você xuda e dá o seu foco E acaba com o Styrix Só o Ampharos ganhando o Styrix Defesa diminuiu Aí tu dá... Perfeito Aí abri a troca Tu dava foco no Jampluff Vai ser uma delícia, hein Agora vai vim de Jampluff Vai farmar um Agora você vem com o Skarmory no Jampluff Que, pô, tragédia Aí o cara tem Magcargo Acabou Acabou, por mais que você não tenha pistolinha Só você dá um jato d'água E acabou pra caramba já isso Ele nem tumba de rocha tem É de gume Dracha, ainda deu uma farmadinha extra aí Antes de dar o jato d'água Pra poder dar um relâmpago no Jampluff Que também dá dano neutro, né, mano Jampluff é voador também Lógico, tirar pouco o Jampluff é tanque, né Mas deve se tirar Deve bater na casa da metadinha aí Deve dar uma metadinha Não é, não chegou na metadinha não Mas beleza E o cara tá tentando ainda Toma mais um, então O cara tá tentando Vai farmar no Jampluff Pra brincar com o Skarmory Perfeito Abriu a troca O Dracha veio e acabou já Acabou Acabou, acabou, né Acabou tudo Acabou tudo Acabou Venceu aí Interessante, mano Você teve uma leitura muito boa Contra os Stilics Não sei até quando Você vai conseguir essa leitura absurda Foi muito boa Vamos dar ponto pra ele Pegou aí um dedezinho aí Nesse 5-0 maravilhoso Vai pra conta Deve bater o 2.800 Deixa eu falar 2.796 Pontuação boa, né, galera Então O time funcionou Você viu que tem que ter a inteligência O Dracha foi inteligente aí Nas plays do Anforos Quando tacava o Anforos em cima Beitava Porque o cara sabia Que isso ia dar explosão E quando E qual foi a outra situação? A outra situação foi Boa Você tava de Anforos E aí o cara veio E aí é diferente a situação, né Então muito bem jogado Parabéns, Dracha Obrigado por eu mandar as partidas Espero que vocês tenham curtido Se ainda não se inscreveu no meu canal Clique aqui embaixo E vou ter dois vídeos aqui Pra vocês assistirem É isso, galera Valeu, muito obrigado E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau